Salve, salve, rapaziada! Vamos em busca de mais um Super Draft, começando aqui com Ibrahimovic. Ele vai ser escolhido, já deixa o seu like. E pra galera que pergunta, Lucas, cadê os drafts completos? Grava draft completo? Assista o vídeo passado do draft que você vai curtir o que aconteceu. Aqui vamos com o Dibalinha. Tinha o Benzema, mas o Benzema tem outras cartas melhores que sempre aparecem. Ih, olha o Nkunku chegando aí, o próprio Benzema. Rapaz, Benzema, agora você me deixou aqui numa sem saída. O Nkunku tem mais velocidade, tem mais condução, tem 5 barra 5, o Benzema tem 5 barra 4. Eu vou de Nkunku hoje, Benzema, mas volta aí que a gente bota no time, tem dois lados pra você. Rapaz, tá bonito o negócio, hein? Confesso pra vocês que eu não tinha testado o Pedritotts ainda. Olha o senhor Pedritotts, 5 barra 5, dedicação alta na defesa e no ataque. Mano, joga de ponta esquerda, meio campo defensivo, meio campo central é a posição favorita, tem um ritmo legal, tem uma finalização ok, uma cartinha totes, né? O passe é ótimo, a condução é ótima, a defesa é ok e o físico é bom. Cara, tudo acima de 80 essa carta dele, loucura, velho. Tinha até o Modric e o Branch, mas vamos pegar o próprio Pedro aqui, hein? Isso é interessante nesse... Que isso, Donniei. Mandou este jogador aqui, também mandou o Xavi... Nossa, todo mundo aqui foi bom, né? Esse Xavi, Icon Titan, 95. Cara, não sei se eu já tirei ele, eu sempre tiro 92 dele, se eu não me engano. Agora 95, mas tem o Vieira, e aí fica ruim pro Xavi, né? O Xavi é um monstro, mas o Vieira, meu pai... Olha os atributos do Vieira, mano. É monstruoso, né? O Xavi é ótimo na condução e no passe, mas ele perde em tudo, basicamente. Então eu vou pegar o Vieira, mais completo. Poderia até aparecer o Xavi aqui, de... Nossa! Esse draft aqui tá prometendo alguma coisa, né? É uma tática que não tem pontas, e eu queria muito tirar... Mano, eu consigo nem falar. Só vem cara brava, pô. Blank ou Koeman? O Blank tem mais ritmo, perde na finalização e no passe. Ganha na condução, ganha na defesa e ganha no físico. Cara, as duas cartas também incríveis, além desses caras aqui, ó. Mano, o Koeman é fora da curva, na minha opinião. Mas o Blankzinho, Icon Titan... Quem você escolheria, hein? O Koeman tem mais finalização e passe. O resto ele perde. Complicado, eu vou pegar o Blank. Mas se o Koeman quisesse aparecer aqui... Não apareceu. Mas apareceu Nesta, Lúcio, o próprio Todibô. Rapaz, o draft hoje tá incrível. O Skriniar também é brabo. Vou dar uma chance pro Todibô hoje, tá? Não vou pegar esse Nesta. O Nesta aí com o Tote aparece, às vezes é melhor. Mano, tem que vir um lateral esquerdo nervoso. Ah, e finalmente caímos na realidade. Vou pegar o Sosa aqui. Triste realidade da galera que luta por um draft melhor. E na direita até que não foi tão ruim. Vamos de Montiel. Bom, o goleiro tem que ser um cara top. E veio. Veio, tá? O Lafontizinho até que é. Até que é topzinho. Mano, a gente tem um time legal. 92 de classificação. Se a gente conseguir um atacante mais brabo que o Ibra e um SA melhor que o Dybala e também um lateral esquerdo, a gente tá muito bem. Essa meiuca tá sensacional. Não, a meiuca tá sensacional, na moral. E o goleiro reserva. Tá, vai ser o Navas. Agora em lateral esquerdo. Foca no lateral esquerdo. Militão. Delete. Delete faz lateral esquerdo? Pior que não. Ele tem uma cartinha que faz lateral esquerdo, não é essa. Militão faz a... Não, também não faz lateral direita. Cara, eu vou pegar o Delete porque o Militão tem Tots, né? Atral esquerdo agora, 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 agora. Atral esquerdo. Veio, 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 veio. O Smiley. O Smiley. Smiley. Sempre falo errado o nome dele, mas não tem problema. Vem pra cá. Não é o melhor dos melhores, mas tá bom. Eu vou pegar o Miller. Agora é o seguinte, né? Ataque. A gente tem que, mano, pensar no atacante. Se aparecer o Mbappé Tots e o Messi Tots, eu vou ficar muito feliz. Ó o chavezinho. É esse que sempre aparece pra mim. 90. Aqui vai ser o Casemiro. O Neymar também seria interessante, obviamente. Mas a parada do Neymar é o seguinte, né? Essa tática não tem ponto. Eu teria que ver a posição secundária dele. Perkamp apareceu e roubou a vaga do nosso amigo de bala. Mano, é um atacante brabo pra aparecer ali. Ai, caramba, mano. Não vai vir um atacante brabo? Será, mano? Tô ficando nervoso já, velho. Porque o draft tá muito bom. Vamos trazer aqui o Joe Cole. Bora, 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 bora. Apareceu mais um ponta. Mais um zagueiro bom. E um lateral direito. Se eu quiser melhorar um pouquinho mais a minha lateral, dá pra usar esse cara aqui. O Montial não tá dando entrosamento mesmo. Esse Borino faz o ataque? Ele faz o ataque. Peraí que o Borino faz o ataque. Tudo bem que o Ibra nem é tão ruim a cartinha do Ibra, né? Mas eu acho que esse Borino aqui é mais top que ele, mano. Tem um ritmo muito bom ali. Tudo em cima de 90 tirando físico e defesa. Então eu vou pegar ele. Qualquer coisa o Ibra vai pro banco. Ih, rapaz. Tá parecendo o cara brabo o tempo todo, tá? Metens. Vai ter jogador. Mas aqui tem o Puskas, tá? E aí o Puskas também joga de atacante. Agora ficou ruim pro Ibra, de fato. E nada do nosso... Nossa, que susto. Nada do nosso Messi e o Mbappé e o Neymar Tottenham também, né? Molina. Melhoramos nossa lateral direita ainda. Por incrível que pareça. Só faltou um lateral esquerdo aqui. E o time ia ficar um absurdo. Veio o Zinchenko, mas não é esse Zinchenko aqui não, pô. Quem que vai fechar o nosso time aqui? Alex Teles. Alex Teles tem uma cartinha melhor que essa também. Tivemos azar na lateral esquerda, mas o time tá bom. É isso, mano. Que timaço, hein? Olha a quantidade de Tottenham que a gente conseguiu. Icon também. Cara, um time meio a meio Icon e Tottenham praticamente. Pacheta vai ser o nosso treinador. Nos deu mais entrosamento. E olha só, hoje a galera do entrosamento não vai pirar tanto. Porque a gente fez 21 pontos de entrosamento. Tá aí o time, mano. Vamos ver. Mano, o time muito brabo. Vamos, vamos pro jogo. O nosso adversário aí tem um time interessante também. A bola começa com ele, tá? Tô achando que a gente tá com o timão, mas a gente pegou um cara brabo. Acho. Acho. Já veio na tabelinha. Já veio no chute. Que isso? Falei. O cara veio só na maciota. Tô louco. Ele perdeu a bola. Boa. Foi chegado do time. O Bernardo Silva tentou fazer uma deixadinha ali pra ele mesmo, mas deu ruim, né? Olha o rush, ó. Que arrancada linda. Um golaço. Um golaço. Mas deixou o Blank no chinelo, né? Um a zero pra ele. Runei. Dois. Doze minutos. Dois a zero. E eu aqui tentando jogar, né? Por enquanto eu não consigo fazer nada, mano. Rapaz do céu. Ô, louco. O goleiro tá aceitando tudo, mano. Três a zero, velho. Três ataque, três gol. Boa. Boa. Ai, não pode perder nunca. Não pode perder um gol desse, mano. De novo. Enem com o cu. Boa jogada. Ai, pra fora, mano. Bola pro rush. Olha o ruim. É só fazer. Vai meio todo mundo. Aí não, né? E é rush. Quero ver. Golaço. 4 a zero. Mano do céu. Que isso. Que massacre, né? Um dia depois de ganhar o draft. Mas, cara, tem vezes que você joga, parece que você desaprende, mano. Mas não é. Se o time não responde da mesma maneira que respondeu no jogo passado. Vai entender, né? Tudo bem. Não tô falando que cara é ruim. O cara é brabo demais. Mas, sei lá. Tem alguma coisa que muda, parece. Ó, você faz... Mano, era um passe atrás. O cara vai lá e passa errado. Tem que fazer. Olha isso, mano. Pra fazer um gol é um parto. 4 a 1. Bora, Berk. Jogadaça. Mais um minuto pra ser jogado. É pra fazer. Jogadaça. Golaço do Berk. Golaço. 4 a 2. Tamo respirando. Tamo respirando. O Ano. O Ano. O Ano. O Ano. O Puskas. Pra fora. Não pode perder, mano. Boa, bola de novo. Vi errar. Ai, mano. Vi errar. Mais uma chegada que a gente perde Não pode, tem que fazer esse golzinho logo Faz o gol, faz o gol Boa, América, 4x3 4x3, dá pra buscar Claro que é difícil, mas dá Um empatezinho, ele botou bem Zemay Só pra pelar mais Boa bola Cruzamento que a gente chega Ai, mano, segurou ali o meu jogador Mas não acredito que o cara tá segurando o jogo 80 minutos ele começou, 80 não 78 alguma coisa Ele tá segurando o jogo Ele tá com medo de tomar o gol de empate, mano Ele volta a bola pra defesa Cara, inacreditável isso Porque falta muito tempo Ele concorou Bernardo Silva Pedro Caramba, mano Caramba, mano Tivemos a chance e não conseguimos O cara ficou segurando o jogo Já faz uns 10 minutos 10 minutos dentro do jogo, né Claro Tempo do jogo, ó Agora tudo bem Falta um pouquinho só Ele não tá errado, não Mas antes Putz E a gente teve a chance, hein, cara E aí, olha Ele ficou assim, tá Ele ficou assim, ó Ó Aqui, ó Não passava uma agulha, mano Ele começou a segurar o jogo Faltando uns 11, 12 minutos ali Tocava pra trás E a gente teve a chance de empatar, mano Foi um jogão O cara jogou muito bem O primeiro tempo O início ali dele foi Um Mano Foi uma coisa de maluca Não conseguia fazer nada Depois o time foi Entrando no jogo No segundo tempo Só deu a gente Olha só A gente deu 9 chutes Ele deu 10 Ele teve bem mais posse de bola Mas a gente sai com aquela sensação Que dava, tá ligado? Dava Dava Foi um jogo bom Foi um jogo da hora E é isso, rapaziada A gente teve um draft Meio a meio Icon e Tots Foi incrível Mas infelizmente Não rolou aqui a vitória na partida Tamo junto E até mais